Hoje é o seu aniversário, de parabéns estou eu Por te conhecer, por ter alguém com você E poder compartilhar tudo ao seu lado Tudo em mim é festa, em homenagem a você Dedico todo o amor que existe a você Nesse dia especial em que você nasceu Nosso mundo não era o mesmo sem você Feliz aniversário meu amor Que tudo se realize em sua vida Continue com essa paz, com esse amor que sempre traz